Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo, a mais um vlog, Veda 17. Bom, eu confesso que hoje não era para filmar, estou com uma leve dorzinha assim de cabeça, sabem, aqueles dias, enfim, e de manhã fui ao dentista com o Martim, estou sempre aborrecido, depois acabei por descansar um pouco, porque dormi super mal esta noite, porque super ansiosa por causa disso, hoje tarde, às 6 horas, vamos fazer um exame ao Martim, à coluna, a ver se está tudo bem, porque ele parece que tem a coluna um pouquinho torta, sabem, então a gente decidiu o e-mail mais cedo, que o exame é na Radelf em Passos, e viemos, está uma voltinha também, aliviano um pouco, hoje é sexta, é sexta não, é quinta, é quinta-feira, e as férias de Filipe estão a acabar, e ele na segunda já volta ao trabalho, então, ai meu Deus, estou cansada só de subir, então decidi filmar, porque realmente, o Filipe é que disse, não vais filmar para o teu vlog, olha que bonito, realmente é muito bonito, estamos neste momento na citânia de São Fins, em Passos Ferreira, antes de começar, Mãe de Conquistas! Leonor, antes de começar, antes de irmos fazer o exame, então vocês vão connosco, ok? Olhem, que lindo, vocês estão a conseguir ver? Por isso que é tudo que vão estar ali? Ali não, filho, ali eu não faço a menor ideia, sinceramente, mas não sei se ainda pertence a Passos, não sei, vamos lá ver, olhem, ali tem, não sei se está aberta, para poder mostrar, é muito bonito, então já estive aqui outras vezes, porque vivemos relativamente, cuidado, Leonor, relativamente perto, nós já viemos aqui mais vezes visitar, já estivemos lá dentro, é muito giro, ai meu Deus, sinto-me tão, eu sinto-me cansadíssima, e estou a ficar com fome, gente, estou a ficar esvairada, vai, 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 é muito giro! Muito giro! Música 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 Olá menina, já é outro dia Eu peço desculpa ontem não publiquei vlog Aliás, eu só gravei um pouco Enquanto estava bem De repente fui fazer o exame Com o Martinho e do nada Começou-me a dar dores fortes Fortíssimas mesmo de cabeça Já lá vou Dores de cabeça fortíssimas Que só quis chegar a casa Tomar banho, sabem? Nem jantei, nem nada E tomar um banheiro ao editar Para dormir Agora estou a fazer o almoço Já fiz, também não vai ser nada especial É arroz e um pedaço de carne qualquer Que tenho ali no frigorífico Vou beber qual é que vou fazer Mas algo também que não der assim muito Já vou, filho Porque Eu estou com dor de cabeça outra vez E eu vou beber sacoente um pouco A ver se passa Não acredito que passe Mas pronto Mas pronto Vou beber só para evitar A medicação, sabe? Estou naqueles dias Estou naqueles dias, sabe? E está a ser terrível Com bastantes dores de cabeça Só me apetece estar deitado Coisa que ontem não postei Porque não tinha nada assim Para gravar E se não estou bem Enfim, não é fácil de gravar Eu vou tentar Hoje não vou sair Falei que queria ir Até a Angereza Disse que não Estou com disposição Não estou com disposição E... O Martinho vai lá E me apostava a dizer Estou com disposição para sair Vou fazer o comer A casa está organizada Tenho roupa para lavar Por isso não sei Se vou ter Paciência Joga para lavar a roupa Ou fazer mesmo tipo o almoço Arrumar a cozinha O básico, sabe? E... Esticar Minha cama não está feita Eu nem sei se eu vou fazer Não sei tipo Se vou comer E se me vou deitar O Filipe disse que vai ter À mesmo Um giro no jeep Eu vou ficar Os meus dos O que quero Estar em casa também Esta semana Sentando bastante Sempre De um lado e para o outro Por isso Não sei Vamos lá ver E o que eu quero É que esta dor de cabeça Me passe Mas pelo menos Um almoço e assim Este vlog Não vai ser grande coisa Porque vou juntar As partes de ontem Por isso Eu peço-vos desculpa Porque realmente Nos dá Não está fácil Para gravar Porque eu não me estou A sentir bem Ontem e hoje Foi um pesadelo Para mim Está a ser um pesadelo Está bom? Então bora lá Acabar de fazer o primeiro Ver se não fico Contando todas Porque eu tenho Muita vontade De ficar de contando todas Outra vez Então bora lá Bom Já estamos no lugar Habitual Vou fazer esta carta Que é Umas costeletas Ao alho De tru É tru É muito Muito bom E eu vou pegar Aqui na frigideira Que está aqui Na máquina E vou fazer Estimpa Não aparecer assim Mas É aqui no vídeo Não é? Não gostava Só estava mesmo De jeito Não gostava mesmo De camisola Aqui na frigideira E azeite Para fazer A carninha Quer dizer Eu consegui Esta carninha E sal Fizinho Bem breve Sou o martim Esse mesmo É um fiozinho Pequenino Para isto Aquecer E Vou aproveitar Para pôr a mesa Fazer tudo Ao mesmo tempo Ok? Para lá Comi É um fiozinho 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 Bom, já almocei, já dei o jeito à cozinha. Vamos ver, estou ali uma boazinha que foi ali, não, que deixou ali, ó. Já dei um jeitinho. Gente, estou com uma vontade enorme de comer bolo de chocolate, mas aquele chocolate pesado. E tenho no mercadona, só que eu não queria ir para o mercadona. Vou chegar, porque ele é mesmo com aquele chocolate, acho que vou ter que acabar mesmo por ele lá. Ai, meu Deus do céu, eles têm um bolo. Aquilo é tipo muffin gigante de chocolate e os muffins deles são maravilhosos. Tem aqueles cubinhos de chocolate, depois tu tens chocolate em creme, portanto, ó, meu Deus. Eu liguei a câmera para falar de bolo de chocolate. Já estou aqui no meu computador, já são três e meia. E então, eu vim mesmo encerrar aqui o vlog, porque eu não vou fazer mais nada, gente. Eu nem a minha cama fiz nada. Nem roupa lavei, nada. Nem vou fazer, porque eu estou de rastro. Este mês eu fiquei de rastro. Ontem e hoje têm sido os piores dias, entendem? E eu vou fazer agora o esforço para estar aqui no computador, porque nem para isso eu estou bem. Só me apetece estar deitada. Estou com calores absurdos. Absurdos. Então, eu vou dar este vlog por fim e vou editá-lo para mandar para o YouTube para vocês assistirem. Eu peço desculpa por ontem não ter conseguido postar, mas eu não consegui gravar mais. Se eu não estava bem, eu não conseguia. Juro. E hoje também tentei o máximo, mas não estou melhor do que ontem. Porque eu já cortei com isto. E tem-me ouvido também. Minha Nossa Senhora, a sério, só a mim. É só dizer que é passageiro. Termina breve. Fases de mulher. Eu odeio isto. Mas ok, tudo bem. Então é isso, meninas. Eu vou deixar este vlog por aqui. Um beijinho para todas vocês. Eu não posso ter esperado que tenham gostado, porque eu acho que isto foi uma caca de vlog. Acho que foi. Peço desculpa. Peço mesmo desculpa. Prometo que tentarei fazer melhor. É só paciência para estes tempos. Estamos juntas, certo? Estamos juntas? Beijinho. E até ao próximo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto